Boa noite, pessoal, tudo bem? Seguinte, pessoal, essa é a nossa última aula. Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês. A gente vai falar sobre desodorantes e antiperspirantes. Sim, tem uma diferença e a gente já vai falar qual é a diferença. E a gente vai falar, então, dessa questão desse tipo de produto. Das mais variadas formas que a gente tem aí no mercado. Bom, hoje em dia, a gente pode falar aqui, pode dizer que os desodorantes, eles são muito utilizados. Porque no nosso dia a dia, a gente tem uma preocupação bastante grande em evitar transpiração excessiva da gente mesmo. E evitar também a formação de odor. Então, já está estabelecido pela própria sociedade, que a gente deve se cuidar para evitar o excesso de transpiração. E também o odor produzido pela transpiração. É uma coisa que é natural da gente. A gente precisa dessa função. Porém, em certos momentos, a gente tem aí um excesso, né? E esse excesso pode trazer desconforto para a pessoa. Tanto na questão da autoestima, né? Do se sentir à vontade, se sentir bem. Pela própria produção do suor e do excesso do suor. E também, ao mesmo tempo, pela produção de odor. Então, a gente tem essas situações e acaba trazendo um certo desconforto para as pessoas. E a gente tem que, então, entender que, na verdade, o suor é produzido em algumas situações. E essas situações acabam por ocorrer naturalmente no dia a dia da gente. E a gente tem, então, que, na verdade, saber trabalhar com isso, né? Então, geralmente, o suor pode ser produzido por um estímulo nervoso, pela elevação da temperatura, no calor, né? E pelos exercícios físicos. Isso dentro de uma normalidade. Falando suor, a gente já falou anteriormente sobre isso, mas vamos voltar a falar. A gente tem, então, o suor produzido por glândulas sudoríparas, né? E elas podem assumir dois formatos diferentes. A gente tem as glândulas que a gente chama de écrinas. E elas acontecem bastante na palma das mãos e na sola dos pés. E as apócrinas. Elas se encontram mais nas regiões pubiana, axila, genitais e abdômen. Na verdade, elas se encontram quase que espalhadas pelo nosso organismo inteiro. Mas elas acabam existindo em maior quantidade, né? As écrinas, então, nas palmas das mãos e na sola dos pés. E as apócrinas, aqui, na região pubiana, axila, genitais e abdômen. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha no restante do corpo. Tem. As glândulas écrinas, então, elas são responsáveis pela formação do suor para impedimento de hipertermia. Ou seja, que a gente, de repente, possa sofrer os efeitos maléficos da hipertermia. Então, o que acontece? É uma forma de resfriamento da nossa pele. Então, a gente tem a produção do suor para que ele vá até a superfície e umideça a superfície para a gente diminuir um pouco quando a temperatura na superfície da nossa pele está muito grande, está muito alta. Então, essa é a grande finalidade. Impedir a hipertermia. Ou seja, impedir que a gente comece a ter a superfície da pele com a temperatura aumentando, aumentando, aumentando e isso possa trazer problemas para a gente. Então, a grande função mesmo dessas glândulas é essa. fazer, então, o resfriamento. Então, umedecer a superfície da pele quando a pele está muito quente para realmente baixar um pouco a temperatura. pH do suor écrino vai de 3,8 a 5,6. Então, tem essa variação aí. E as apócrinas, elas são já maiores e elas encontram-se aqui ligadas no folículo piloso. Então, elas acabam liberando o suor diretamente dentro do folículo piloso e daí sim subindo a superfície. Então, vejam que ela acaba, muitas vezes, se misturando com a oleosidade lá da glândula sebácea. Então, lembre-se da própria formação natural do fio hidrolipídico, a gente acaba tendo, então, essa... E a gente tem a necessidade, né, dessa mistura do líquido, da água e da substância oleosa. Estímulo é mais hormonal, nesse caso, nas glândulas apócrinas. E a secreção é uma coisa bastante importante. A secreção é composta por um líquido viscoso, rico em material orgânico e não possui odor. Então, quando nós... É independente de... Aqui da glândula apócrina ou da écrina, quando a gente libera esse suor, esse suor não tem cheiro. Ele é estéreo e não tem cheiro. Quando ele chega na superfície, a esterilidade se perde, né, então, ele acaba... Quando ele é liberado, ele perde essa esterilidade, mas até então ele é estéreo e não possui odor. O odor está ligado a bactérias que entram em contato com esse suor para se alimentar das substâncias que estão colocadas ali dentro daquele suor. Então, vejam que é rico em material orgânico, né, então as bactérias acabam por se alimentar dessas substâncias que estão no suor e como resultado da sua alimentação, elas produzem resíduos que... Esses resíduos, sim, é que tem odor desagradável. O mecanismo de produção do odor, então, como foi falado, ele é causado pela ação das bactérias no suor, a bactéria se alimentando do material do suor. Na transpiração apócrina, a gente tem aí a maior parte do material que os micro-organismos gostam de se alimentar, então, a transpiração apócrina acaba sendo a transpiração que vai trazer o odor desagradável, porque é nela que tem os componentes que os micro-organismos mais gostam, que as bactérias mais gostam para se alimentar. Então, elas se alimentam e os resíduos que elas produzem são ácido isomalérico, ácido acético, ácido lático, ácido propiônico, capróico e caprílico, que são, então, as substâncias que têm os odores desagradáveis. E os odores, eles vão depender da composição do suor. Então, pode ser variável de pessoa para pessoa, às vezes, até mesmo dentro de uma mesma família, a gente sabe, né, que tem pessoas diferentes, que têm odores diferentes, e que estão ligados até pela própria, ligados com a própria alimentação, os próprios hábitos de cada uma das pessoas. Então, dependendo do que for produzido ali, né, como resíduo, a gente vai ter um odor diferente. Então, esse odor está ligado com o material orgânico que está na composição do suor. Então, por isso que ele pode ser variável. Fatores que vão determinar a transpiração. Então, a umidade, a temperatura e o vestuário são os três fatores que vão influenciar, né, na verdade, a própria temperatura corpórea e, dessa forma, influenciar a produção maior ou menor, produção não, mas liberação maior ou menor de suor na superfície da nossa pele. Então, quando a gente está num ambiente mais úmido, se o ambiente é basicamente mais úmido, a gente não tem uma alteração na nossa transpiração. Mas, quando essa umidade está ligada com a temperatura, acaba fazendo com que, né, o aumento da temperatura, acaba fazendo com que o nosso organismo, então, de uma certa forma, reconheça que aquele aumento da temperatura está fazendo com que a nossa pele fique cada vez mais quente. Então, o nosso organismo vai liberar suor para a superfície, para umedecer a superfície, molhar essa superfície e diminuir um pouco a temperatura do local. E o próprio vestuário vai fazer com que ocorra uma maior ou menor transpiração. porque o vestuário, muitas vezes, ele pode impedir, né, a saída do calor que está no nosso corpo. Então, imaginem o seguinte, nós estamos com uma roupa de frio e essa roupa de frio, ela não permite que a temperatura que ocorra a troca de temperatura entre a nossa pele e o ambiente. Então, o que vai acontecer? A nossa pele vai ficar mais quente e a gente, né, pelo fato de a temperatura não ser trocada com o ambiente, e então, nosso organismo vai reconhecer que a pele está esquentando, então, vai liberar mais líquido, mais suor. já uma, um vestuário, né, que tenha uma, dê, né, a possibilidade de ocorrer troca de temperatura na parte de dentro do tecido, da parte de dentro do tecido para a parte de fora, e vice-versa, permite, então, que ocorra essa troca e, de repente, um ar mais frio pode entrar dentro, passar pelo tecido desse vestuário e refrescar a superfície da nossa pele. E, ao mesmo tempo, a nossa pele está liberando temperatura, e essa temperatura, então, ela não vai ficar retida ali entre a pele e o tecido, ela vai conseguir, essa temperatura vai conseguir passar para fora do tecido, e dessa forma, então, a gente não vai ter tanta transpiração. Mas, se for um tecido que retém a temperatura próximo da pele, a nossa transpiração vai aumentar. Problemas que a gente tem relacionados com o suor. O principal problema que a gente tem, não é o único, mas é o principal, é a hiperhidrose. Então, é a produção excessiva de suor. Então, aquela produção que passa da normalidade. Tem alguns casos, assim, bastante conhecidos, né, comuns até, para quem tem hiperhidrose, que são aqueles casos de pessoas, por exemplo, que transpiram em alguns pontos específicos, de uma forma exagerada. Então, algumas pessoas transpiram na axila, e não é aquela formação de umidade na roupa, é a umidade, assim, quase que, a umidade quase que molha toda a roupa. Ou aquelas pessoas que transpiram demais nas costas, pessoas que transpiram demais nos pés, que chegam a ficar molhados, e principalmente pessoas que transpiram nas mãos, que muitas vezes você vai cumprimentar a pessoa, e a pessoa tem até um pouco de receio de te cumprimentar, porque ela sabe que as mãos delas estão úmidas em excesso, estão molhadas, e elas vão molhar a tua mão. Já vi casos de pessoas que deixam a mão parada, assim, e começam a pingar suor das mãos, sem nenhum estímulo externo, sem aumento de temperatura, não precisa de nada. É simplesmente por fatores internos mesmo que podem acabar trazendo essa produção excessiva. A hiperhidrosa a gente tem de duas formas, então, comuns, aquela generalizada, que, então, essa produção excessiva acontece no corpo inteiro, então, essa produção excessiva, ela está relacionada a estados febris, então, quando você tem febre, uma febre muito alta, você transpira no corpo inteiro. No caso de diabetes, algumas pessoas têm, alguns casos de perturbações endócrinas, no caso de malária, né, ansiedade e menopausa. Então, a gente tem alguns casos que é a própria ansiedade que faz com que a pessoa fique totalmente úmida, então, o organismo inteiro dela acaba ficando úmido. E tem o caso da hiperhidrose localizada, que é mais comum, então, esse que tem os pontos mais específicos aonde a pessoa transpira mais. esses estão muitas vezes ligados com ansiedade, com variações térmicas, mas às vezes estão ligados com problemas que não têm ainda uma causa definida, então, é até estranho a gente falar tão ligados com problemas que não têm causa definida. Na verdade, existem casos que a causa não é uma causa não que ela não seja definida, mas ela é um pouco difícil de se conseguir delimitar. Mas os casos mais comuns são esses, mas principalmente a questão da ansiedade. Muitas pessoas fazem tratamento para a ansiedade e acabam tendo uma melhora bastante grande, outras pessoas acabam muitas vezes fazendo cirurgias, a simpatectomia, que acaba trazendo bastante, resultado bastante grande, positivo para as pessoas. Outros problemas que estão relacionados com o suor, a gente tem como exemplo o intertrigo, que é um problema relacionado também com o suor excessivo, e suor excessivo e bactérias presentes ali no suor, que podem fazer com que a pessoa tenha problemas de pele. Então, elas vão ter um tipo de dermatite ou até uma infecção de pele ligada ao atrito de duas peles. É muito comum a gente ver isso em pessoas que têm transpiração excessiva na parte interna das coxas, e as coxas como elas ficam raspando muitas vezes uma na outra, a pele acaba ficando sensível, tudo mais, e muitas vezes ela começa então esfolar, entre aspas, esfolar por essa fricção que acontece entre duas camadas de pele, entre duas peles, na verdade, e acaba deixando a pele sensível, esfolando, e às vezes começa a formar até feridas. Então, é um problema que está ligado com o excesso de umidade, e essa fricção que acontece. Ou, nesse caso, como no da foto, pelo simples contato. Então, o contato de dois pedaços de pele bastante úmidos com a ação de bactérias podem deixar num aspecto semelhante a esse. Outro problema relacionado ao suor é a hipohidrose, que é, ao contrário da hiperhidrose, a produção diminuída, só que diminuída num patamar bastante baixo mesmo, então, uma produção muito pequena de suor. Isso pode trazer bastante problemas para o indivíduo. Então, lembrem-se daquele caso, da pessoa que tem ictiose porque ela não produz, não tem glândulas sebáceas e não produz, então, pelo fato de faltar a oleosidade na pele, ela não consegue produzir o filme hidrolipídico. E aqui também, se não tiver o suor, a água, para fazer o filme hidrolipídico, a pele vai ficar ressecada e tudo mais. Então, independente do que não está sendo produzido, se não tiver sendo produzido em quantidade suficiente a água ou não tiver sendo produzido em quantidade suficiente o óleo para fazer o filme hidrolipídico, a pele vai ficar ressecada. E outro problema que é um problema meio comum também é a chamada cromidrose. A cromidrose é, na verdade, a eliminação de suor colorido. O suor acaba tomando um tom acastanhado, às vezes até amarronzado, e acaba trazendo um problema estético bastante grande para as pessoas. então as pessoas acabam ficando bastante incomodadas pelo fato de saber que elas podem transpirar e a transpiração pode ser uma transpiração castanha que vai trazer um aspecto desagradável para aquela transpiração. Então, existe essa possibilidade de isso acontecer e isso está ligado com as substâncias que estão sendo produzidas ali no suor. O controle do odor corporal, como que geralmente ele é feito? Ou se utilizam substâncias antissépticas, ou se utilizam substâncias adstringentes, ou se utilizam substâncias que vão de alguma forma mascarar ou reduzir o odor formado. Então, muitas vezes a gente vai comprar um desodorante e a gente compra um desodorante ali que tenha álcool, que o álcool pode já fazer um efeito de eliminar um pouco das bactérias que produzem o suor e ao mesmo tempo esse desodorante ter um cheiro para mascarar o cheiro natural do suor. Ou uma substância antisséptica que pode matar os micro organismos que produzem o suor ou uma substância distringente são aquelas substâncias como a gente já viu na aula passada das máscaras como é o caso do amamélis que vão então fechar os poros ou diminuir bastante a abertura dos poros fazendo com que se diminua bastante a transpiração. Antes transpirantes então os produtos falando dos diferentes produtos que a gente tem os antitranspirantes a gente considera como sendo antitranspirantes quando a gente utiliza um produto que vai bloquear a secreção do suor então vai de alguma forma fechar os poros os canais que estão liberando o suor na pele então quando a gente utiliza algum tipo de substância que faz esse bloqueio a gente chama esse tipo de produto de antitranspirante então quando vocês pegarem qualquer produto lá no mercado na farmácia e vocês encontrarem lá como antitranspirante então já saibam que tem alguma substância ali dentro que está fechando esses canais excretores então fechando mesmo então vou já mostrar aqui no próximo slide algumas substâncias como sais de alumínio clorete alumínio sais de zinco de circônio e tudo mais eles fazem esse efeito de precipitar então proteínas que estão na superfície da pele e essas proteínas precipitam e elas fecham elas acabam precipitando em cima desses canais fechando esses canais daí o que acontece a gente não transpira então grande problema que a gente tem em relação aos antitranspirantes pelo fato de a gente utilizar produtos que vão fechar esses canais eles vão é como se a gente colocasse uma rolha ali no canal com o passar do tempo essa rolha vai saindo mas se eu utilizo esses produtos diariamente constantemente vai chegar um determinado momento que esses canais podem se fechar e não abrir mais e começar a trazer problemas acúmulo de suor de produção de suor nas glândulas sudoríparas então a gente sempre recomenda no caso do antitranspirante que de tempos em tempos a pessoa dê uma folga para o antitranspirante então não faça uso contínuo assim um frasco atrás do outro sem de repente ficar um dois dias aí de repente utilizando outro tipo de produto um desodorante que seja que vai trabalhar mais com a questão do odor do que realmente impedir a saída do suor para a superfície tá certo então é interessante que a gente entenda isso antiperspirante então eles tem função de reduzir a transpiração sem bloquear os canais completamente então o que que eles fazem eles vão reduzir a umidade porque vão reduzir a abertura dos canais então eles não vão fechar a gente vai continuar suando a gente vai continuar liberando o suor porém numa quantidade menor a grande vantagem dos antiperspirantes é que como eles não fecham o canal completamente a gente não vai ter aqueles problemas de repente de bloqueio total das glândulas sudoríparas e de repente poder começar a digamos assim entupir a saída das glândulas sudoríparas aqui a gente não tem esse problema a gente utiliza geralmente algumas substâncias adstringentes então nós podemos utilizar tanino sulfato de zinco sulfato de alumínio coloreto de alumínio hidrocloreto etc e aqui tem um produto de origem vegetal que é bastante utilizado pela pela cosmética mais natural que é o extrato de amamélis o extrato de amamélis então ele faz essa distringência é um dos melhores que a gente tem para fazer essa distringência então ele vai diminuir bastante o o tamanho da saída das glândulas sudoríparas e os odorantes então eles tem como função combater o mau odor gerado pela ação das bactérias então a gente pode adicionar lá na sua composição geralmente álcool um pouco de água e tudo mais a gente pode colocar substâncias que absorvam o odor e agentes antissépticos que matem os micro-organismos se não tem o micro-organismo o que vai acontecer? não vai ter produção de odor ruim a gente pode até então transpirar pode produzir suor mas como a gente acabou por matar os micro-organismos eles não então vão como eles não existem não vai ter produção de odor desagradável dentre eles a gente destaca o triclosan que inclusive eu já comentei em aulas passadas que está sendo tirado de mercado por questões comenta-se muitas vezes que ele pode produzir câncer e tudo mais então ele está sendo retirado do mercado mas tem outros antisséticos que podem ser utilizados aí pode-se utilizar o bicarbonato de sódio e potássio eles vão interagir com ácidos voláteis né então aqueles ácidos que a gente viu lá caprílico lático etc eles são voláteis então o bicarbonato de sódio e potássio vai interagir com essas substâncias reagindo com essas substâncias e formando odores menos desagradáveis ou reagindo e formando outros produtos que tem cheiro menos desagradável e a gente pode também utilizar substâncias como o DTPA que é o diotileno triamino pentacético que é uma substância sequestrante de ferro então ela vai fazer o que? ela vai fazer aquela ação do ferro lembra um dos quelantes ele vai lá vai envolver o ferro impedindo o ferro de fazer sua ação então ele vai envolver o ferro e vai impedir que os micro-organismos se alimentem desse ferro não se alimentando desse ferro vai diminuir bastante o odor do suor o farnesol também é bastante utilizado bastante utilizado na cosmética natural também ele é um óleo essencial que é encontrado na camomila na citronela na laranja na tira no sândalo etc que tem ação bacteriostática então ele é utilizado bastante porque ele não não permite que as bactérias que estão ali presentes se reproduzam então ele não mata as bactérias mas não permite que elas se reproduzam então o cheiro acaba não sendo um cheiro muito muito forte eles acabam diminuindo bastante o odor em um determinado momento as bactérias morrem sem ter se reproduzido e acaba que o ambiente acaba ficando sem micro-organismos a gente pode também utilizar substâncias que absorvem os odores então essas substâncias elas seguram para si essas moléculas que produzem odor então elas acabam fazendo o processo de retenção das moléculas e não então essas moléculas não liberam odor para o ambiente então aí a gente vai ter por exemplo produtos como bicarbonato de sódio que pode fazer isso é diferente do bicarbonato de sódio e potássio que a gente viu lá atrás o bicarbonato de sódio pode fazer isso o hidróxido de alumínio que muita gente utiliza o leite de magnésia então ele vai fazer esse efeito também e formas de apresentação que a gente tem a gente tem aí as formas líquidas que são geralmente soluções suspensões ou emulsões fluidas então a gente tem nesses rolons principalmente é um creme muito fluido um creme uma emulsão não chega a ser um creme então uma loçãozinha assim bem fluida para que ela consiga se espalhar em cima daquela bolinha da forma cosmética rolom pode ser uma solução como os sprays e os aerossóis geralmente são soluções né geralmente aí uma mistura de água álcool e aquelas substâncias então que vão fazer o efeito então dependendo do que a gente for utilizar pode ser um extrato de amamélis pode ser um farnesol pode ser o bicarbonato e assim por diante todas tem a característica de serem mais líquidas então o spray por exemplo né no caso do spray a gente tem duas modalidades diferentes a modalidade da da embalagem plástica mais mole né que tem então o que a gente chama de bucha pescante que é aquela tampinha que vem conectada a um tubo um cilindro de plástico que vai até o fundo do do frasco e que vai puxar então o líquido de lá de baixo pra cima quando a gente aperta o esse tipo de embalagem a força que a gente coloca ali empurra o líquido pra dentro daquela canaretinha e vai chegar lá em cima naquela tampinha que vai fazer o papel de fazer o spray e a gente tem também as chamadas válvulas pumps que é o caso desse aqui que é semelhante tem também um caninho de plástico que vai até lá no fundo e quando você faz pressão aqui na válvula ela acaba puxando o líquido lá de dentro e formando um spray o rolon é o acho que um dos mais comuns nos dias de hoje quando você olha nos mercados ou aerossol ou é rolon é muito difícil sair dessas dessas formas no caso do rolon tem que ter um pouquinho de viscosidade não pode ter muita viscosidade para que ele consiga se aderir naquela bola e quando você rola aquela bola ele conseguir se segurar ali na superfície daquele plástico para que ele possa sair e espalhar em cima da pele geralmente a gente utiliza para dar essa viscosidade polímeros para para uma pequena concentração para que eles ficarem viscosos não virarem um gel como a gente fez lá na aula prática não para ele ficar só mais um pouquinho viscoso e silicones também que ajudam a deslizar bastante bem e o aerossol são aqueles que se coloca o produto dentro de uma embalagem aí não mais como no caso do spray que pode ser uma embalagem mais mole tem que ser uma embalagem mais rígida geralmente de alumínio aonde se coloca então o líquido lá dentro se enche de gás esse frasco e o gás é que vai empurrar o líquido para fora quando a gente apertar o spray que tem lá na parte de cima da embalagem basicamente é isso não tem muito segredo a gente tem formas semissólidas que podem ser emulsões colocadas em potes ou bisnagas então a gente acaba tendo uma certa diferenciação quando a gente coloca então uma emulsão desodorante geralmente se coloca numa bisnaga que a gente pode ir apertando e essa emulsão então um pouquinho menos viscosa mais fluida ela sai bem pelo bico da bisnaga e quando a gente faz numa forma mais sólida a gente geralmente então coloca num potinho então quando é um creme mais sólido mesmo a gente acaba colocando em potinhos quando é mais fluida um pouquinho mais fluida a gente coloca em bisnagas e as formas sólidas que a gente tem são o stick e o bastão então stick e bastão basicamente são bastante semelhantes no caso do stick o stick a gente tem aí uma mistura de ceras espessantes glicóis e silicones então o stick ele acaba sendo como é que posso dizer para vocês na verdade os dois são muito parecidos o stick ele fica um pouquinho mais gorduroso digamos assim porque a gente tem então algumas ceras que quando a gente passa na superfície da axila pela própria temperatura da axila essas ceras derretem com facilidade e os bastões eles acabam e na verdade os sticks eles ficam um pouquinho mais úmidos a gente passa e sente um pouco da umidade os bastões eles tem uma grande quantidade de álcool e eles então acabam quando a gente passa na axila eles acabam ficando mais secos porque a composição ali dentro tem bastante álcool e esse álcool evapora rapidamente então então acaba secando com mais facilidade o stick ele fica um pouquinho mais e não fica úmido mas a gente sente uma certa diferença entre os dois mas um deles é mais cera e o outro é menos cera basicamente é isso quando a gente vai então desenvolver os desodorantes nas diversas formas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas características de algumas substâncias né então principalmente quando a gente vai fazer um desodorante líquido a gente quer que esse líquido seja transparente a gente não quer que esse líquido seja turvo nada disso então a gente tem que verificar a questão da solubilidade das substâncias que a gente vai adicionar ao meio para evitar que de repente o material fique turvo fique com aspecto feio por mais que a gente utilize por exemplo uma daquelas embalagens de spray mais moles que a gente não vê o líquido dentro mas a gente não deve fazer um produto que tenha um aspecto feio né contando com o fato de que a pessoa que vai comprar não vai ver porque a embalagem não é transparente não é não permite a visualização não a gente deve fazer né sempre dentro das melhores características é produtos anidros ou concentrados formula-se utilizando ingredientes na forma de pós então quando a gente vai trabalhar com algum tipo de produto que não possa e água por algum motivo a gente vai trabalhar com ingredientes na forma de pó normalmente o que a gente faz geralmente a gente quando a gente tem um pó que a gente quer incorporar em qualquer formulação a gente vai lá e pega um solvente que pode ser água pode ser propileno glicol pode ser glicerina pode ser óleo né conforme a solubilidade da substância mas quando a gente vai trabalhar com produto que não tem água a gente deve evitar então solubilizar esses materiais na forma de água na forma de água com a utilização de água tá porque os produtos já vão ser anidros ou concentrados pH recomendado de 3,7 a 4,4 porque é o pH normalmente encontrado nas axilas né então a gente não deve mudar muito o pH ativos de alumínio são incompatíveis com carboximetil celulose e polímeros carboxivinílicos então quando a gente for utilizar for utilizar qualquer substância ativa que contém alumínio a gente jamais vai poder fazer na forma de gel porque carboximetil celulose e os polímeros carboxivinílicos que são polímeros que a gente utiliza para fazer géis eles são incompatíveis não vão a gente não vai conseguir manipular esses produtos então quando a gente vai utilizar produtos que tem alumínio na sua formulação na sua estrutura a gente deve partir para outras formas cosméticas fazer um creme se for possível fazer uma solução mas na forma de gel não é possível questão de eficácia então quando a gente trabalha com antiperspirantes esses produtos são considerados grau 2 então a gente tem um trabalho maior no momento de fazer o registro do produto tudo mais é mais trabalhoso tudo mais desodorante é grau 1 então quando eu trabalho com desodorante então com substâncias com odor e alguma substância de repente que vai só fazer o papel de desodorização ele é grau 1 então ele é mais simples de se produzir quando é antiperspirante que vai de alguma forma alterar o tamanho né da da saída do da saída do do canal de saída do suor ele já é um pouquinho mais digamos assim um pouquinho mais trabalhoso porque a gente vai precisar então fazer um processo bem mais aprofundado para conseguir o registro para fazer avaliação de eficácia a gente tem testes in vitro ou em vivo quando a gente for fazer desodorante a gente precisa de testes a gente faz testes in vitro e quando são outros tipos a gente faz testes em vivo e os testes em vivo que a gente tem são de avaliação olfativa então avaliação é tá ligada com o desenvolvimento de odor em axilas de voluntários então sim existe testes em que vocês já devem ter visto fotos tudo mais muitas vezes achando que é brincadeira mas realmente existe então a pessoa passa o produto e com o passar do tempo vem uma pessoa e cheira a axila da pessoa para verificar se o produto tá fazendo efeito ou tá começando a produzir odor na axila da pessoa e outro tipo de teste que a gente tem é a avaliação da transpiração então também vocês já devem ter visto inclusive tem propaganda que mostra claro que não é daquele jeito mas é propaganda que mostra a pessoa passando por um teste de transpiração então coloca-se o indivíduo lá numa câmara de calor né e verifica se por exemplo passa-se coloca o indivíduo num dos lados numa das axilas coloca-se o produto na outra axila não se coloca o produto depois faz-se a avaliação né da transpiração como que aconteceu se de repente no lado onde foi passado o produto a transpiração foi menor do que do outro lado e assim por diante e é isso pessoal é espero que tenham gostado da da disciplina espero que tenha ajudado vocês a algumas aclarear algumas coisas que são bastante importantes dentro dessa área e né aqui eu me despeço é a nossa última aula é é a última aula de vocês da faculdade né então uma boa sorte pra vocês e quer dizer não pra todo mundo né porque tem gente que ainda tem mais um período mas pra quem tá saindo agora uma boa sorte e que sejam ótimos farmacêuticos beleza um abraço pra todo mundo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau.